Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa I'm so fed up of the lies, that my heart believed in But staring deep into your eyes, makes it all forgiven I feel like I'm forgiven